Fala aí galera, aqui quem fala é o YouTube, olha só Vocês podem perceber a minha voz, ela não tá das melhores Porque o tempo tá mudando Com isso muda a voz, muda também Eu não consigo respirar direito Mas enfim, eu pensei, vamos ficar sem vídeo? Não, vamos ficar com vídeo Vamos fazer vídeo, vamos fazer vídeo de rotina Vamos fazer daily vlog, porque Pra quem não sabe, foi assim que eu comecei o canal Foi assim, saindo com uma câmera na rua Mostrando testes, mostrando a minha vida A minha rotina aqui em São Paulo E agora cada vez mais a minha vida tá mudando Tá se adaptando e tá se encaixando De uma forma incrível Ah, esse aqui é o novo morador E aí Que isso? Tá, peraí, peraí Que eu vou pôr uma Então esse aqui é o O morador da casa aqui do AP Que ainda não tinha mostrado Quem assiste os vídeos aí há um bom tempo Já conhece ele Que é o cara da Sabesp Ah, vai aparecer aqui agora É? Não Eu sei que pode ter muita gente Tá chegando nova no canal Então sejam muito bem-vindos Acompanhem a minha rotina Agora a gente entrou num programa De ir pra academia todos os dias Assinou uma academia Que é justamente Quando a gente tá pagando Que a gente vai Inclusive a gente tá lançando um desafio E é pra esse cara aqui Ele emagrecer em um mês Tem o agora dele aí Olha só Ele vai ter que ficar Mais ou menos assim, ó Então esse é o desafio Se vocês acham que a gente consegue Quer dizer, ele, né? Porque eu tô aqui pra Pra dar aquele apoio moral Só pra Só pra fazer assim, ó Desafio aceito Em um mês eu vou ficar magrinho Bora pra academia Engolir São Paulo agora Como na academia não podia filmar Ainda porque não tem autorização Então a gente não pode fazer ainda Um treinamento lá realmente Já foi pra academia Agora já voltou Almoçou Estamos de banho tomado O menino tá lavando a louça aqui Agora é o seguinte Vou fazer um teste Só que é um teste em inglês Eu acho que é pra uma escola de inglês Vocês viram de novo A importância do inglês A luz tá legal? Oi? Olá, eu sou o Matheus Cruz Tenho 23 anos Sou ator Sou brasileiro E espero que vocês gostem Do meu perfil E do meu teste Eu estava em uma igreja maravilhosa Em Thailândia E olhei no meu telefone E um pesquisador local Viu pra mim e disse O mundo é full of amazing people Who don't speak a word Em português Agora a gente faz uma ediçãozinha Só pra cortar as partezinhas Que eu gaguejei Ou que eu errei E manda E aí o resultado final Ficou mais ou menos assim Olá, eu sou o Matheus Cruz Tenho 23 anos Sou ator Sou brasileiro E espero que vocês gostem Do meu perfil E do meu teste Bom, o teste já tá feito Agora a gente tá decorando a casa Vamos comprar algumas coisas Pra colar a fita 3M ali Também tem uns quadrinhos E aí, fez as compras do mês? Oi, galera Tá feliz, né? Comprei um Yakuti gigante Caramba Quem que te deu a dica? Ah, sou foda, né, moleque? Ó, Yakuti gigante na promoção Terminamos essa parede aqui Agora Falta Cadê o adesivo, meu? Que isso, meu? Nossa, tá forte, hein, velho? Não, pera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Nossa, chutou, mano Aqui, ó Falta um último adesivo Pra colar na sala Que vai ficar irado demais Que é tipo Como vocês sabem Aqui é casa de artista De ator De modelo De fotógrafo De tudo E o último adesivo É simplesmente gigante Utilizar ele, né? Não vai ser colado inteiro, né? Não Olha que irado o Chaplin Aí tem A vida é uma peça de teatro Que não nos permite ensaios Por isso Cante, ria, dance, chore E viva intensamente Antes que a cortina se feche E a peça termine sem aplausos Por isso Canta Dança Sem parar Isso aí, pessoal É aí mesmo que se coloca, hein A frase, ó Vamos pôr bem aí Aqui, galera A gente tá pondo a frase agora Todos nós aqui trabalhando Bom, galera A gente já fez tudo Que a gente tinha pra fazer E tá ficando bem legal A decoração da casa Ficando tudo muito legal E a gente tá se dando super bem A adaptação aqui Tá sendo muito legal também Agradeço vocês que estão acompanhando Que tão me dando uma força Lá no Instagram também Cara, ultimamente Vocês estão perguntando E eu acho que não tem como fugir muito disso Que é... Que é agora que eu me mudei O que que tá acontecendo Com o outro lado da minha vida Que eu tinha um gato, por exemplo Que eu tinha uma namorada, por exemplo E que eu tinha compromissos diferentes Do que eu tô tendo agora Bom, a verdade é que Comigo e com a Dani Morava mais o Tutu E no caso agora O gato ficou com ele Enquanto a Dani tá viajando Então ele que tá cuidando do gato Justamente eu não tinha como trazer ele pra cá Porque tem muitas janelas E a janela tá sempre aberta Tem sempre muita gente aqui E tal Conversando E... Infelizmente Não... Não consegui adaptar Aqui onde eu tô morando Pra trazer o gato E isso acho que é uma das coisas Que mais tá pesando Assim pra mim Porque, cara Eu sinto muita falta Daquele gato A outra pergunta Que vocês ficam perguntando Que é... E a Dani? É... Eu e a Dani A gente tava junto Já mais ou menos Pô, dois pra três anos A gente não tinha uma data específica Mas é... A gente decidiu É... Separar E não foi por causa de briga Não foi por causa de traição Não foi por causa de nada do tipo Então, por favor Não polemizem isso Que realmente foi Por decisão mútua A gente se dava tão bem Tão bem A ponto de que Quando a gente terminou Um relacionamento Por exemplo A gente conseguiu ficar morando junto Por um bom tempo O contrato da casa tava expirando Então a gente... Ah, vamos se mudar, né? Porque a gente é muito, muito amigo Muito mais companheirismo Muito mais amizade Do que realmente É... Aquela coisa de... De namoro De marido e mulher E a gente é muito jovem ainda Então a gente tinha... Tinha coisas diferentes pra fazer Então é isso Essa é a minha nova vida E eu sei que tem muita gente que tá vindo também Por causa de um vídeo Que eu tô reagindo A ela dançando Então... Vocês também são muito bem-vindos Sejam bem-vindos à minha nova vida É uma nova fase Eu tenho certeza que vocês vão gostar também Porque eu tô gostando Tô me adaptando muito bem São mudanças Mas são mudanças boas São mudanças necessárias Eu agradeço o apoio de vocês Em estar comigo nesse momento Tá bom? Então é isso Deixa um gostei nesse vídeo Se inscreve no canal Que eu tenho aberto aqui pra vocês Se tudo que tá acontecendo Tenha servido de alguma coisa Como serve pra mim vocês Cada comentário que vocês deixam Cada coisa que vocês escrevem Que me motiva a estar aqui sempre Vamos dominar São Paulo agora Com muitos projetos Muitas novas coisas Que eu me dei esse tempo De estar aqui De estar presente De estar no momento Vamos lá Vamos viver Vamos ser felizes E é isso que eu espero de vocês Que vocês assistam esses vídeos E sejam felizes também E que... Tirar um pouco do estresse do dia-a-dia E rir um pouco comigo aqui Tá bom? Então é isso aí Pode pagar nós Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.